O que é o Jetta? 2013, motor de 200 cavalos Mante de barulho Tem quase barulho em nenhum O carro é muito bem acabado Boa pegada Os padrões de exportação americano mesmo Espero que o ano nacionalizaram Aquela Porcaria que a Lúcia costuma fazer nos seus caras de entrada Ela enche de plástico E acaba Deixando o cliente mais do que insatisfeito O plástico de barro Mal arrabamento A linha de caminhão A caixada Climente com gombol A convenhadura Antigulada Instrumentação De painel padrão Timento para o transporte Tem um clima de artesanal bonito Não é consentido É 1 mil 5 mil 5 mil Agora mesmo original E oito ótimos antes E o sentimento primoroso 2 mil Fazendo da gente Votou em posto Desemperdade Desemperdade Pessoas, sou casado, tenho aí dois filhos usando duas cadeirinhas atrás Ainda consigo levar mais uma terceira pessoa Só moda um pouco a altura central do meio E a saída de ar atrás que é muito, muito avantajada Muito pra fora e acaba incomodando a terceira pessoa As depressões que eu tô com o carro já há dois meses aí São as melhores possíveis Um motor sensacional, um câmbio pra lá de fantástico A única coisa que eu não gostei na Volkswagen até agora Que eu precisei fazer uma revisão Como sempre a Volkswagen continua com o padrão brasileiro mesmo Péssimo atendimento A tratativa com o cliente parece que você tá Não desmerecendo, mas parece que você comprou um gol de 20 mil Como você tá com um carro de quase 100 mil na mão E eles não tem essa diferenciação de tratamento Com relação aos clientes Embora eu acho que o cara que tem um carro de 20 O cara que tem um carro de 100 tem que ser tratado da melhor forma possível Porque ele tá empregando o dinheiro dele num patrimônio E com certeza tá mantendo aquela marca viva Então, é disso é Infelizmente o povo brasileiro aí de uma forma geral Tem que melhorar muito a sua tratativa de educação Seja com qualquer pessoa que tem Resultando aqui ao carro É um carro de troca de marcha imperceptível Não dá tranco, não dá solabanco Nem pra subir nem pra descer marcha Uma coisa interessante na troca de marcha que eu percebi Ele faz o efeito ponto-ataco É o mesmo efeito que você tem aí Quando você tem um carro com embreagem Você consegue acelerar ele Mantendo a rotação alta Quando você quer tomar o pé na embreagem Porque as trocas fiquem aí mais Mais próximas Rotação mais elevada Vamos lá Um pouco pesado aí Um pouco pela manhã Uma coisa que eu vejo É o consumo desse carro O consumo é muito bom O consumo de cidade dele Tem jeito aí Uma média de nove e meio A dez e meio Tô sempre Intercalando aí A Rodion com a La V-Power Nitro Querendo ou não Também não dá pra estar pagando Quatro reais o litro da gasolina Por mais que seja recomendado A La V-Power também Uma boa gasolina Não é uma gasolina de alto desempenho Mas é uma boa gasolina Só abastecer com um rodeo Uma da quatro pila Intercala um tanque e outro Vamos lá os dois Mas eu tenho gostado do consumo Um carro que tem feito aí Podemos dizer uma média de dez Só na cidade Rodou Muito pouco na estrada Rodou bastante na cidade Eu tenho gostado bastante do consumo A parte de suspensão Uma parte A parte no Jetta Que é um carro de perfil Um sedã de perfil mais esportivo Como tu sabe De tiozão ele não tem nada Num ver esse carro Como um carro de tiozão Então ele tem aí Ele não tem um perfil mais baixo Um perfil quarenta e cinco Numa roda dezessete Um perfil Infelizmente para as nossas ruas Ele é Desconfortável A suspensão é um pouco mais dura Mas que entrega total prazer Ao dirigir Em altas velocidades Para quem gosta de fazer curva É um carro que Que te instiga A acelerar Logicamente Não é um carro totalmente esportivo Então o modelo vai querer Falar que ele não vai sair De traseira De repente vai escapar da de frente A velocidade que você tem na curva Ele vai sair Vai escapar Ele não é um carro Cem por cento esportivo É um sedã médio Bem acertado Muito bem acertado E dá pra ter uma boa diversão com ele Pra mim É um sedã Que é andando uma garzinha Tá E as pães de alta E o meu bar E as pães de alta 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 E a pãe de alta E as pães de alta E o carro responde Rápido Ele mais Muito rápido A de que a Volkswagen acertou Nesse carro Esse aqui é um 2013 Que é praticamente a mesma versão Do 2011 Até o final do 2014 A única coisa que mudou praticamente nos dois foi aí esses teóricos 11 cavalos que é o Volkswagen de vulga E esse motor aqui tem 200 e o novo que tem 211 E na realidade é mais do que visto que esse carro tem mais de 200 cavalos e o outro tem mais de 211 O torque fica ali na faixa dos seus 28, começa bem baixo logo aos 1.700, 2.750 RPM O torque já começa e vai meio fletizão até os seus 5.000, 5.500 Então é um carro que sempre está ali com força no pedal a hora que você quiser Não tem muito para esconder É uma boa pegada Andando aí no seu ritmo alto Um carro que faz a média de 7,5 7 Ele também não consegue andar numa constante só acelerando Se pesar ele bebe, pesa, tanto que anda Não dá nem para criticar porque é o normal É o normal dele, não dá para falar muito Não dá nem para criticar ele E aí A única coisa que assim desagrada um pouco É nas baixas vocações, em primeira e segunda marcha São as coisas mais regulares O ramp DSG bate Faz um barulho como se fosse lata batendo Não tem jeito Não tem jeito Eles falam, eles passam Que isso é uma característica do câmbio Que o projeto, o Passat, o Divan, o Busca O Golf Todos eles fazem esse barulho E Eu sempre consigo entender Como que a Volkswagen consegue Aprimorar tanto uma tecnologia E deixar um ato tão fácil Já vem alguns fóruns aí Algumas notícias que o pessoal fala que É porque esse carro não foi feito para andar aqui Já andei em algumas partes do mundo aí Eu sei que Não é só no Brasil que tem essa buraquia A gente tem Bem mais buraco Que os outros aí Mas assim Boa parte do mundo tem buraqueira Tem rodengos irregulares Tem Orçamentos irregulares E Não é justificável isso Não sei se ela conseguiu corrigir isso No 2015 já Mas eu acredito que não No 2015 foi um facelift feito Bem mal feito Por sinal Que Uma frente totalmente Desagradável Ficou Totalmente Xuxa Mas enfim É coisas que a Volkswagen faz mesmo Nas vezes que ela Não quer mudar o O carro Porque continua apenas vendendo Porque é um carro Ali na sua faixa Acaba vendendo bem Mas não mudou nada E a promessa agora 1.4 que chega para o final do ano 1.4 Como alguns Falam aí Eu já andei lendo Ele não será um carro Feito no Brasil Ele será um carro Trazido do México Porque ele já é vendido nos Estados Unidos Com essa motor Com essa motorização É um carro que será trazido do México Com o motor do Golf 1.4 Aí de 140 cavalos Estimado Que eu também acho que dá um pouco mais E... Mas é um carro que continuará sendo feito lá fora E trazido Por importação O 2.0 O 2.0 aí Que é um motor Mais do que batido Que eu acho que a Volkswagen Deveria ter aposentado ele Há muito tempo Continua no Jetta Uma versão de entrada nova Uma versão de entrada nova E uma Ford Line Mas é um motor que... Sinceramente O motor hoje 2.0 Que renda 120 cavalos É um pouco de menos Não é aceitável Não é aceitável A Volkswagen Estar trabalhando com o motor Então tem o Golf 1.4 aí O pessoal fala que vai... Alguns dizem que vai substituir o 2.0 Mas eu duvido Eu acredito que a Volkswagen vai manter Nessa... Esse carro de linha Que ela acabou de trazer aí Nessa versão que ela acabou de criar Lá vai manter esse 2.0 Nessa faixa Dos seus 70 mil reais Vá trazer o 1.4 Com um valor mais elevado Que eu acredito que vai chegar nos 90 E ela vai subir o valor do 2.0 Pra mais aí De 105 mil Que eu já vi em algumas concessionárias aí Praticando esse... Perrante valor aí Nível de estrada O carro é sensacional Não faz barulho Mas eu tô um pouquinho dentro Que o teto tá aberto O carro é... Não tem o que falar Não tem o que falar Não tem o que falar mesmo Tá acelerando aqui Pra trabalho Então... Vamos puxar aqui A espalda automática Não tem Ficar nem colocando o pé no fundo do acelerador Se deixar Se deixar... Se deixar... Se deixar... Se ficar pisando Ele vai embora E... Vai até o limitador lá Que é... 1.38 De limite final Pela fábrica Esse aqui Esse aqui tá todo original Não fiz nada No carro Além de perfumaria Que é a... Extensão do Pedal Shift Já recomendei As pedaleiras Do S9 É... Soleiro da porta Um make original aí Pra manter o carro Mas... Já... Já tô vendo um intake Pra colocar nele Não sei ainda se eu vou chipar Porque eu já ouvi uns pros e uns contras Com relação A... Problemática Principalmente Por queima de bobina E... Hoje em dia Nas... As condições que nós temos Temos que ser realizadas Infelizmente Nada se é barato Se trocar um conjunto de bobina Desse carro aqui Você vai gastar no mínimo aí Mil reais É... Compreendo a originalzinha Colocando Deixando certinho Que é um carro que Não dá pra fazer nada Que não seja original E você pode ter uma dor de cabeça Muito grande Lá na frente Então não compensa Mas aí um intake Uma... Perfumariazinha Só pra... Pra fazer uma graça É... Logo logo ele vai ter E uma multimídia Que tem um pouco mais de recurso Não que essa não seja boa Original Ela é muito boa Mais uma multimídia aí Que te ofereça uma TV Um... Um... Um DVD Que te ofereça um entretenimento mais... Mais aprimorado aí Com um som mais refinado também Não que o som não seja bom Como eu já falei Tem oitão de foda Mas tudo dá pra se melhorar Todas as condições da piscina Espero que vocês tenham gostado aí Esse primeiro vídeo E a gente vai... Vai colocando mais coisas aí ao... Ao longo aí do canal Tá bom? Um abraço aí do Tecão E... Umる... Tô de um bom dia Tô da Equitiva mais... É um... E um projeto Uma música Sensacional. Sensacional. Saí, gente, bom dia.